Mistério no mundo do futebol. A venda de Diego Souza do Cruzeiro superou em quase um milhão de euros o valor pago pelo atacante Davi Vilha. Os números estão loucos? Investiga 98 Futebol Clube. O que levaria um clube de futebol a pagar 6 milhões e meio de euros por Diego Souza? Acaso? Engano? Num trabalho de jornalismo investigativo do 98 Futebol Clube, descobrimos quem é o olheiro responsável pelas contratações no futebol ucraniano. Acompanhe a matéria. Olá? 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 Olá, Temítocles. Como vai? Sim, sim, eu fechar negócio com o Diego Souza. Vai ser a maior revelação da futebol ucraniana. Sim, encher os meus olhos. Até eu que ser cego ficar louca com ele. Não, não. Fique tranquilo. Agora, presta atenção também. Eu vou levar três revelação da futebol mineira. Sim. Da Atlética, eu vou levar Neta Berrola. Sim, sim. Muito bom jogador. Agora, da cruzeira, a craque Anselma Ramon. Sim. E vai levar também. Preste atenção. A maior goleira das últimas tempos. Sim. Muito a melhor que Tafarel. Muito a melhor. Já ouviu falar? Neneca. Uhum. Mais valiosa que Neymar. Pode deixar. Eu vou fechar. Um abraço. Eu ter um lance da Neneca para mostrar. Ficar impressionada. É, eu não quero encher as olhos. Hã?